E a bronca agora é dos agentes de endemias da capital. Alguns deles deixaram de trabalhar porque não tem instrumentos necessários. Simplesmente está faltando calçado adequado para nós. O uniforme nosso nós temos que mandar reformar porque o CCZ não tem. Muitas vezes a gente pede ao superior calça, não tem. Nós pedimos butina também, não tem. E está difícil nós desempenhar o nosso trabalho no campo. Vai começar o período chuvoso, o calçado que nós temos simplesmente não pode pisar em água porque mora os pés da gente tudinho, não pode nem entrar dentro de uma casa para assinar a ficha de visita, que o proprietário não aceita entrar dentro de uma residência com calçado molhado. Realmente aqui no Rapaz Lator, nós estamos faltando os materiais de trabalhar. Não tem uniforme, não tem calçado. Isso é um caso muito sério, porque eu acredito que o dinheiro vem. E para onde está esse dinheiro? É a resposta para o seu cícero, para o colega dele e para a comunidade que a prefeitura ainda não respondeu a esses questionamentos apontados pelos agentes de endemias, que fica difícil trabalhar assim.